Soca tchaca, soca tchaca, soca tchaca, soca tchaca Vem com a boca na cabeça e mamar com vontade Puta que pariu, eu chupando o seu grelo Tu goza de verdade, caralho minha mãe E quando eu quero fuder, é teu nome que eu chamo Aí novinha, se liga, duvido tu esquecer A minha piroca entrando, ai caralho O DJ Lucas LK vai te deixar molhadinho Então vem na minha, vem na minha Que o menor tá calatento, se ela se amar Vem com a piranha de verana xerequinha Tá por cima de vinte arema Vem com a piranha de verana xereca Vem com a piranha de verana xereca Tá por cima de vinte arema xereca Tá por cima de vinte arema xereca Soca tchaca, soca tchaca Então senta, 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 senta por gerente Tu senta com o vapor, tudo informou o conde, o soldado enxergou Tu senta com o gerente, tu senta com o vapor, tudo informou o conde, o soldado enxergou DJ Lucas LK, é DJ de bandido chique porra Pega a boca na cabeça e mama com vontade Puta que pariu, eu chupando o seu grelo, tu goza de verdade Caralho, minha mãe, e quando eu quero fuder, é teu nome que eu chamo Aí novinha, se liga, convido tu esquecer a minha piroca entrando O DJ Lucas LK, vai te deixar molhadinho, então vem na minha Vem na minha cama, é nota, cala atento, ela é se amar Vem capiranha, libera na xerequinha Vem por cima de minha xereca E então, senta com, senta com, senta com Senta com o gerente, senta com o vapor, informou o bonde, o soldado chegou. Senta com o gerente, senta com o vapor, informou o bonde, o soldado chegou. Senta com o gerente.